São Paulo, Brasil, a maior cidade das Américas. Com uma rica diversidade cultural, torna-se uma cidade vibrante e cosmopolita de mais de 12 milhões de pessoas. Localizada na região sudeste do país, oferece uma economia empresarial de padrão mundial, sendo base para muitas empresas internacionais do setor de serviços que têm negócios na América Latina. Um componente principal que alimenta esse crescimento é o acesso à tecnologia, uma população bem educada e iniciativas de pesquisas e parques tecnológicos patrocinadas pelo Estado. Hoje, nós visitamos uma das empresas mais importantes do país, a Telefônica. Oferecendo um vasto portfólio de produtos de telecomunicações para mais de 300 milhões de usuários finais e corporações globalmente, nós vamos entender como a Telefônica utilizou a plataforma de Cloud Computing da VMware para permitir seu crescimento e sucesso na era da computação em nuvem. Para contar um pouco mais sobre a estratégia da Telefônica nesta nova economia digital, nós vamos conversar com o Sandro Bertelli. Sandro, obrigado por nos receber hoje, é um prazer estar com você novamente. Você pode contar um pouco mais sobre a estratégia de negócios da Telefônica? Emário, é um enorme prazer estar aqui hoje e contar que a nossa unidade de negócios na Telefônica tem foco em atender empresas, seja desde pequenas até grandes corporações e multinacionais. e transformar o negócio de nossos clientes através do nosso portfólio de serviços digitais que nós podemos oferecer aos mesmos. Para que os mesmos possam competir nesta nova era digital, além dos nossos serviços Core Telefônica, possuímos serviços de segurança, IoT, Big Data, Cloud e serviços de inseridos sobre todos os outros pontos anteriores. Falando um pouco mais sobre os serviços Cloud, hoje nós possuímos com a plataforma VMware Cloud os serviços disponíveis em 8 países, sendo na América, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México e Estados Unidos, e na Europa e Espanha. O que nos propiciou a criação de diferentes tipos de serviços atendendo as necessidades dos nossos clientes em âmbito local e global. Excelente! Por que a Telefônica adotou a plataforma VMware para provedores de serviços? Em um mercado muito competitivo, precisamos olhar dois principais pontos. Primeiro, otimização de processos, redução de intervenções manuais, melhoria dos níveis de SLA e segurança aos nossos clientes. Segundo, prover aos nossos clientes a melhor experiência possível através de interfaces simples e intuitivas, garantindo processos 100% automatizados com maior número de funcionalidades possíveis integradas. Com isso, através das plataformas VMware Cloud, nos capacitamos criando serviços com alto grau de otimização, provendo aos nossos clientes interfaces intuitivas e simples para o uso dos serviços em nossa nuvem. Perfeito! Explique como a plataforma VMware otimizou o negócio da Telefônica. Perfeito! A parceria Telefônica VMware dura mais de 10 anos e foi parte fundamental do nosso processo de transformação. Através das plataformas VMware Cloud, nós conseguimos sair do modelo tradicional de hosting e hosting virtual até os atuais serviços de cloud que nós possuímos hoje. Componentes como o vCloud Director e o NSX são peças fundamentais desse processo. O vCloud Director porque nos ajuda nos controles de recursos computacionais do data center. E o NSX porque nos ajuda na parte de virtualização de serviços de redes. Tudo integrado com nossos serviços de segurança e de redes da Telefônica, como por exemplo o Anticloud, que é um serviço onde nossos clientes podem controlar o acesso aos entornos de serviços de nuvem da Telefônica, controlando qualidade de serviços, largura de banda de forma totalmente autônoma. Nesses 10 anos de parceria, você poderia sumarizar os benefícios da plataforma VMware Cloud para a Telefônica e os seus clientes? Benefícios não apenas para a Telefônica através de benefícios operacionais, segurança e controle de recursos que são tratados de forma agnóstica pelo vCloud Director. E para os clientes, os benefícios são traduzidos em serviços flexíveis, sob demanda, com preços competitivos e SLA's definidos de acordo com a necessidade do seu negócio. Tudo isso é possível graças à versatilidade da plataforma, onde podemos coexistir serviços de missão crítica com alta performance, além de serviços básicos em modo pago por uso, todos os mesmos sem comprometer os níveis de SLA aos nossos clientes. Esses serviços necessitam de evolução contínua, e nós estamos bastante ansiosos com as novas versões do vCloud Director que nos agregarão novas funcionalidades, como cloud extensions, containers, microserviços, além da possibilidade de montar entornos híbridos entre a Telefônica e nossos clientes através das novas funcionalidades do NSX, entre outras funcionalidades futuras. Nós estamos bastante ansiosos com o que vem pela frente, e é uma parceria de longo prazo com a VMware, e espero que nós continuemos evoluindo neste processo durante os próximos anos. Música 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 Música